Pessoal, beleza? O que eu faço? Eu não gostava com vocês. Mais um episódio da série de The Super Mario Bros. Ruiz. Pessoal, desculpa aí por ter acabado o vídeo. Tente pegar o boss aqui. Vamos continuar tendo o boss aqui. Tem uma rei. É que eu não posso enviar vídeo mais de 15 minutos. Desculpa aí por ter enviado também, né? Porque ele faz uma falha do meu YouTube, né? Então... Vamos lá, então. O YouTube Ruiz. Ó, ó, beleza. Muito bem. Vamos afetar o boss, então. Beleza. Oi? Tudo bem? Vamos afetar com o ar. Isso não me afeta. Será? Errou. 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 Tô, toma. Morreu. Segundo o boss. Será? Tô, toma. Tô, toma. Tô, toma. Tô, toma. quer jogar? quer jogar? quer jogar? quer guardar? quero, então vamos aqui, 1-4 né? vamos lá então, 26 vidas meu Deus, eu sou o vós, será? será nada, tem um gelinho, não quero gelinho, eu não quero a flor de gelo, não quero isso aqui, não pode matar esse bicho, não quero matar ele, vou te matar, não, eu tenho que ter a flor de gelo mesmo, fazer o que? vou ter que fazer o negócio que vocês vão ver, tá? vou fazer o negócio que vocês vão ver, vou dar uma ensinadinha pra vocês aí, beleza? beleza, né? ó, o gelo é o cara, como é que eu vou ali pra cima? ó, o gelo é, ó, vou pular, ó, o gelo é, vou tentar pegar, vou tentar pegar, mas eu vou tentar pegar, mas eu vou conseguir, mas eu vou conseguir, olha, eu vou conseguir, e eu consegui, mas, olha, eu consegui, mas o que é que é um? troca, consegui, perdi o troca, né? troca, nossa, é que nojo, é, é, o negócio aqui tá fenético, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, perceba? não iLife4 não seem vai querer ali, ó, vai passar, olha lá, parando która não E agora, vou fazer um, um truque aqui, ó ó, onde eu vou sair, ainda no iluílio dô Alícia! Droga, eu não consegui! Jogo ruim! Droga! Rápido! Ah, que perdoa! Nossa, velho! Que noz! Sai! 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 Droga, eu não consigo! Mas dá porcaria desse coisa! Vou embora então! Aham! Vou pegar esse porquê! Vou pegar ele! Pessoal, o que eu estava querendo fazer Eu ia conseguir pegar esse troço aqui, né? Eu ia por cima! Não, não! Ia por baixo! É! Conseguir por baixo! Vamos lá então! Errou! Você não vai me comer! Você não vai me comer! Você não vai me comer! Mas hoje você não me conseguiu! Desce aqui! Não, eu vou subir ali! Cala a boca! Você está falando com dor da carroca! Não com dor! Beleza! Vamos lá! Você está falando! Você está falando com dor da sua mente! Cala a dor! Para despejar aí! E cadá-lo! E morrer! Aí esses peixes são do inferno lá! E segue! Vamos lá! Agora caiu! Deu melhor! Chegou o freio da fase! Possa! Me deu pra luz! Quarenta é muito fácil. Será? Beleza, né? E verei mais duas fases. Da frente só pra nós. Droga. Ele vai sair da frente só pra nós, né? 27 vidas. Ah, deixa eu colocar mais um. Beleza, consegui. Fala aí, fala aí, fala aí. Eu tenho a força. Me morreu. Aqui então, vencedor. Eu sou vencedor. 27 vidas. Quase, consegui uma vida. Só faltava mil. Que é na verdade 2000. Primeiramente, eu vou aqui. Ah, bora. Depois eu vou aqui. Depois eu vou aqui. Depois eu vou aqui. Depois eu vou aqui. Ah! Ah! Nossa, que mentira da feita, cara. Tá certo, né? Infelizmente, cada um é diferente do outro. E ela fica muito fácil. Beleza, vamos pra um traço cinco. Consegui? Um traço cinco, vamos lá. Bora lá, bora lá, bora lá, então. Calma, Gui. Gui, olha aí. Calma, Augusto. Ah! Meu Deus, calma. Ele tem a força. Beleza, então. Vamos lá. Nossa. Olha aí, esse troço não, porque não tem nada. Porque eu já joguei esse jogo. Então, você... Então, Gui, você sabe isso. Então, você é boss, né? Interprete. Então, você está fazendo o jogo que você é boss, né? Exatamente. É o que você sabe. Ai, eu vou morrer. Ah, morri. Nossa. Eu queria ser o boss e morri. Ai, meu Deus. Começou foda, né? Não, não é. Nossa. Fui tentar ser o fodão do jogo e caber me ferrando, né? É isso que dá. Ser o boss do jogo, né? Agora vem aqui. Não tem nada, 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 nada. Ah, eu consegui de novo, gente. Nossa, cara. Ah, que porcaria, né, gente? É o cara que fez a coisa que eu não fez, né? Das maiores aqui... Nossa, eu não peguei. Mentira. Que raio que eu não consegui pegar. Ah, que isso eu não peguei. Nossa, cara. Os burros. Não, agora o medo, né? Então, como eu não sou burro, né? Vem cá. Vem cá. O negócio aqui tá super médio. Né, porque eu vou ficar esperto, né? Eu não vou pegar essa moeda, não. Não. Vem. Nossa, cara. Agora vou tentar subir ali em cima. Consegui. Eu sou o fatão do jogo. Será? Existe cara melhor que você, cara. Será? Quem não sabe? Não vou pegar esse troço, não. Filho da política. Nossa, cara. Eu não vou fazer uma fase só de raio. Acho que dá pra fazer uma fase. Será que dá? Só que raiva... Eu não vou fazer uma fase. Pronto. Acabou. Deus, eu não vou fazer assim. Nossa, velho. Que bojo. Por culpa daquele filho da política. Pessoal, eu não vou falar palavrão. Não fala palavrão, não. Será? Nossa, de novo. Eu tô falando que sou o fodão do jogo e tô morrendo pra caramba, né? Tá certo. Tá bom. Só de raiva eu não vou fazer aquela fase ali. Vou pegar o bagulho aqui. Olha, raiva eu vou lá pro boss. Eu mostro pra vocês essa fase em vídeo separado, né? Gente, cara. Quer morrer? Quer morrer me avisa. Errou. Olha. Beleza. Beleza. Ah, não. Não, velho. O que tá acontecendo comigo? Beleza. Conseguimos. Recuperar uma vida que eu perdi. Não é duas, na verdade. Eu perdi e recuperei uma. Beleza. Vou puxar essa ou não vou? Vou. Não, vou não. Vou fazer a outra fase ali. Secou por seis cinco. Nossa, cara. Vou te matar. Uma peça com uma filha da colírica. Uma peça com uma filha da colírica. Uma branca, cara. Eu sou um vencedor. Passa rápido aqui porque eu quero acabar logo. Eu dei muito tempo naquela fase ali. Preciso, obrigado. Opa. Não matou. Não, eu já me vi da Silva ainda, coitado. Tem alguma coisa aqui? Tem. Só foi nas pulas, nas puladas, né? Cheguemos. Nossa. O que é? Quando eu tô sem a beuzia, é isso que eu vim querer. Quando eu vou nessa fase. Depois que eu vou sem a beuzia nessa fase, aí eu tô com vontade já de pegar aquele troço. Pra ver as vezes. A maioria das vezes eu não falo assim. Eu vou acabar descendo o bosta pra não estar por outro vídeo, né? Nossa, cara. Nossa, cara. Eu vou deixar assim, né? Vambora, aqui. Quer ver? Bora, Mario. Nossa, velho. Vamos pro bosta. Não vou conseguir fazer o bosta a tempo. O que é que consegue fazer o bosta em um minuto? Eu que não. Olha. Será que eu consigo? Um minuto? Um minutinho. Já tá olhando aqui as luzes. E faltam. Vamos. Nossa, velho. Que nojo. Que nojo. Tudo bom, Riquinha? É, não conseguimos não, né? Então, que lindo, eu posso ver o vídeo. Bom, pessoal, eu queria mostrar pra vocês isso aí. Quer dizer, é o curativo? Esse vídeo? Você curte esse like, comentário. Vou acabar com o vídeo.